fala galera fala pessoal aqui é ricardo souza mais uma vez pessoal seja bem vindo no canal você está chegando agora você que já é inscrito muito obrigado tá tá sempre acompanhando nossos vídeos sempre que possa a gente tá fazendo um vídeo novo né e agora vamos dar continuidade aí é nosso vídeo tá pedidos das pessoas aí quero agradecer aqui muito ao carlos tá que pediu aí um vídeo mandou a gente fazer o vídeo do chuchu né explicando e agora tem um outro vídeo aí tá pedidos também eu vou tá divulgando aí é o nome das pessoas aí outras pessoas pedem para não divulgar então fica a questão da pessoa se não estaria apresentando aí o a mensagem aí que é deixado na caixa de mensagem aí eu falei colocando animais fica de cada um se você tiver alguma pergunta também alguma dúvida pode estar colocando aí tá pra gente que a gente faz um vídeo tá e não precisa também se quiser aparecer também fica a critério de vocês tá é a medida do possível que eu tiver conhecimento aqui tiver dentro da minha do meu conhecimento aqui eu tô falando tá fazendo aí bom a gente vai fazendo sobre o prego no tronco né do arame do tronco se se frutifica tanto prego quanto o arame está aqui as falsas da de pirona da batatinha eu fiz o vídeo aí tá tá já vou ficar com vocês estão acompanhando aí é que eu fui tá lá tá 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 em processo de enraizamento né entre aspas né tá vendo aí o do chuchu que eu fiz tá com três quatro dias aí não lembro bem o do cloro que eu falei a borde para vocês aqui como tem que ter cuidado com água com cloro para não não atrapalhar na estaquia de vocês né no processo de germinação também e até na sua senha também tá agora eu tenho uma pergunta nova aí que é uma pessoa manda mensagem para gente perguntar se tem como fazer está aqui assim se o vinagre tá ele serve como o enraizador certo bom então vamos lá pra eu não vou entrar em detalhes científico aqui em como se diz é na composição do vinagre aqui porque o vídeo vai ficar muito longo aí tá eu tenho prazer para vocês é o seguinte que quem que o vinagre na verdade ele não serve como enraizador se o vinagre serviço como enraizador gente eu estaria comprando vinagre porque porque é barato tá com um litro de vinagre dessa aqui no mercado dois reais e pouco aí então eu estaria comprando o vinagre ao invés de estar comprando aí um ou a galera de estar comprando aí o que o invés de dar ok é 100 reais e meio litro de forte raizador ele estaria comprando que custa 130 reais estaria estaria comprando dois frascos desse aqui de vinagre estaria fazendo suas estacas que era mais econômico na verdade tanto de maçã quanto de álcool aqui tá ambos não serve para fazer em raizamento algum tá na verdade eu vou passar para vocês aí o vinagre é bom para a planta tá mas eu vou passar para vocês para vocês ficarem ciente quem tá fazendo esse processo de enraizamento que eu não tenho nada contra a pessoa que tá ensinando esse 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 processo aí de enraizamento onde onde ele pega uma estaca tá ele coloca dentro de uma água lá um vinagre uma colher de vinagre tá branco de álcool não sei eu vi os dois vídeos ambos são contraditórios que não não tem fundamento algum tá então ele pega o vinagre põe na água ali tá e depois pega um pouquinho de areia tá ó e coloca dentro da daquela água ali e segundo ele quando o senhor a pessoa tá fazendo vídeo aí tá tem nada conta da nossa pessoa não pelo amor de deus eu só tô respondendo a pergunta que é me feito aqui tá é que coloca o vinagre ali na água tá o que que acontece aí segundo ele vai fazer uma indução é igual o ácido endobotírico posição o vinagre tem o ácido cético né é ele é usado muito nini na fabricação de se eu não me engano de solvente é acertou nessa enfim né é usado na indústria também e também na alimentação nela usando em saladas tá ele usar também como ele serve muito em limpeza de algumas coisas uma dona de casa o dono de casa também a gente usa não tem sido fazer uma limpeza de máquina etc quando eu trabalhava em loja ali com dinheiro a todo o méxico eu usava muito também tá na limpeza de coisa mas aqui eu acho que o ácido final serve sim para sua planta agora você vai tá usando ele para aqui você vai tá usando ele para afastar a busca da fruta por exemplo a sua planta tá com um problemazinho uma moça da fruta aí você vai tá usando ele tá é ele afasta animais das plantas ou seja gatos ou roedores cachorros ele não gosta do cheiro do vinagre você vai tá borrifando é não na planta pessoal arredor tá certo acaba com ervas daninhas tanto é conduzindo a você o vinagre se você colocou no vinagre ali na sua erva daninha que tá incomodando o seu jardim suas plantas pode ter certeza você vai borrifar o botar ele na raiz daquelas ervas daninhas ali vai tá matando sua erva daninha tá pessoal e afasta e acaba com o lesma você tá colocando em cima de uma lesma um caracol ele vai tá matando certo trata fungos que eu já mordei para vocês ele é bom para tratamento de fungos de fungos a da traquinose na folha aqui quando aquela traquinose na principalmente nas folhas dos cajueiros que ferrou nas folhas do cajueiro você vai tá tratando aí junto com o da ter gente também que é muito viável é isso é indicado pelo pessoal do em barato tá é a faixa formigas também você tava colocando aí arredor das suas vasos também vai tá faltando suas formigas vai tá matando a flor na formiga também você tem alguma flor aí flores rosas roseiras e vai fazer uma festa vai colocar assim um arranjo alguma coisa você pode estar colocando junto com outro componente vou até fazer um outro vídeo aí mostrando você vai estar fazendo a composição deixar na tela aí o que você deve fazer vai para aumentar a vida útil da sua da sua rosa tá e também ela ajuda é no crescimento das plantas já mantém saudável tá mas para fazer esse processo de ajudamento de crescimento da planta que ele serve como vitamina veja bem que eu tô dizendo eu já vi alguns vídeos aí mandando colocar diretamente na sua planta que vinda tenha bastante cuidado você se você não tiver conhecimento técnico você vai acabar matando até sua planta tá não sei não se faz eu já tenho um vídeo aí mostrando aí a vocês como é falando sobre estaquias falsas e como você não pode estar pondo todo tipo de produto todo todo é adubo aí é fantasma esses adubos aí mirabolantes que os caras inventam aí tá são adubos milagrosos que eu já disse a vocês plantaram só que é o que adubo comum tá você pode também fazer o seu adubo com o resto de alimentos também tá eu já fiz aí já ensinei a vocês também a fazer mas alguns adubos aí alguns comprimidos alimentos algumas coisas aí que inventam aí algumas coisas que você vejam que não tem procedência não coloque na sua planta não que vai ser vai acabar matando a sua conta tá eu já vi alguns vídeos aí mandando por até veneno em plantas domésticas os caras não estão preocupados aí com a saúde do seu filho a sua própria saúde ou com a saúde do seu animal aí porque já vi vídeo eu tava dando um pó de osso com uma mistura tão perigosa aí que até tem que usar luva para colocar esse produto na sua planta e de repente você que mora em apartamento aí você que mora em sua residência tem um animalzinho aí aquele pode usar ele vai cheirar ali que aquele vai se alimentar daquilo ali vai morrer na hora até seu filho brincando pode manipular e aquela terrazinha ali com aquele veneno ali e tá comendo pôr na boca aí e é óbito na hora pessoal tem um bastante cuidado no que vocês estão fazendo pôr nas plantas de vocês tá o vinagre é bom é útil sim para sua planta quando for por a gente não vai borrifar o vinagre é um copo de vinagre apenas para três galões de um galão de água tá e outra não borrifa diretamente na sua conta não tá e outra tem alguns tipos de plantas que pode ser utilizado se você se você não conhece não põe que vai matar sua planta para que eu gosto aqui pessoal isso aí é feita isso não tem fundamento tá é na verdade não se faz enraizamento com isso aqui tá já disse a vocês enraizamento pessoal em realização está aqui ó se faz é com o tempo tá com isso é técnica tá algumas pessoas faz com folhagem pede para você colocar uma folhagem outros sem folhagem uns pelam aqui tá eu vou terminar para o vídeo não ficar muito longo nos pede para para pela aqui embaixo na ponta outros já pedem para você arrancar aqui diretamente da 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 planta e apoia aqui mas aí a técnica cada um desenvolve sua técnica diferente um do outro aí eu já tenho a minha técnica aqui que eu desenvolvi eu antes eu acreditava nesses vídeos fake aí hoje eu ajudo as pessoas a não entrar na onda está aqui é feito com estaca sem folha tá vendo aqui ó fazer folha faz com folha e nasce aqui já mostrei para vocês eu vou provar aqui ó meu canal aqui tá aqui não tem fake aqui não tem enrolação e já e vocês vêm acompanhando o vídeo aí e tudo isso eu puder mostrar isso aqui nascendo aqui ó ó tudo isso eu puder mostrar eu mostrei que tá ó só de uma plantação não são são três tipos de planta aqui tá aqui ó tá o bruto saindo aí também se não der certo se morrer vocês vão ver aí tá eu preciso da serra isso aqui eu vou puxar isso aqui agora você ainda tá vai começar a enraizar mas eu vou puxar aqui vou mostrar vocês aí que o que se Deus quiser vai sair eu já já faço está aqui não mostrava raízes antes nem nem a minha muito não era fazer está aqui tá não queria fazer mas devido a enrolação é que tá muito grande aí aí eu vou começar a pegar as pessoas começaram a fazer pergunta para mim devido aquele vídeo que eu fiz falando sobre estaquias falsas e eu comecei a fazer aí e aí tem bastante pergunta ainda tem várias aqui para me responder aqui ainda tá chegando mais tem uma outra nova aí outra não duas novas aí mas eu lembro tô fazendo um vídeo aí tá a questão é tempo bom pessoal eu posso ver se eu vou fazer estaquia tá ó usa o seu enraizador aí tá é o de feijão de lentilha de batata doce é um forte o a e b que é um ótimo é o melhor de todos o a e b tá é o ele é um hormônio enraizador que ele sai em pó ele serve muito bem eu tô sem ele agora que não acabou que eu usei eu tô usando para fazer testes aí tá usei levei por sei com bastante para fazer testes de lá no meu irmão e dá para saber se eu for fazer estaquia faça o meu disto tá areia tá areia eu vou falar mais uma vez repetir areia 70% de areia 30% do seu substrato escolhido o carvão e água sem sem cloro é isso aí e o seu enraizador de sua escolha tá você começou realizador aí você escolhe aí fica fica ao seu critério que você achar que tem mais procedência agora nada tá usando vinagre aqui tá o vinagre você vai usar isso que eu falei ou então na sua salada na sua casa para você que é muito muito delicioso né o o o o o a salada com vinagre o pessoal é isso aí eu esclareci para vocês aí espero ter ajudado as pessoas tá dúvidas quanto pode contar comigo ok muito obrigado se quiser deixar o seu like aí eu agradeço desde já tá fica com deus e até o próximo vídeo e aí